O que é a maioria silenciosa? O que é a maioria silenciosa? Porque esta pandemia de dor de cotovelo e fanatismo pode acirrar a polarização em favor da política do quanto pior melhor. Patético porque a convocatória vem uniformizada exatamente pelas palavras de ordem daqueles que conseguiram abortar a investida terrorista de 8 de janeiro, quais sejam. Defesa do Estado Democrático de Direito. Volta a vaca fria da intervenção militar, do medo do comunismo, do bloqueio de estradas capazes de manter a bolha e chafudar a nação. Para completar a dose de desinformação e coerência, falta apenas mudar a data do Convescote para 31 de março. Falei e está falado.